Olá, muito boa noite, estamos chegando aqui pela Prima e TV, programa Faça Acontecer, eu sou André Santos. No programa de hoje nós temos aquele momento super especial com a Dani de Bernardi e também temos aí o momento terapêutico com Flávia Evangelista e vamos encerrar o programa com música. Tudo isso é meia hora de programa. Agora preste atenção, é mais simples do que você pensar Abra o seu coração e busque ser alguém que faça a diferença A vida é mais do que uma rede social, é mais do que pagar boleto e ser normal É quando isso é diferente, não fazer tudo igual Você tem mais uma razão pra agradecer, tá na hora de fazer acontecer Abre a janela, deixa o sol entrar e vá viver Programa Faça Acontecer chegando na sua noite de quarta-feira ou em qualquer outro horário aí que você está acessando o nosso programa também através das redes sociais O nosso programa hoje, dia 14 de julho, está iniciando então agora com o quadro Momento Viva Mais com Dani de Bernardi Boa noite a todos Eu sou a Dani de Bernardi e você está comigo no Momento Viva Mais Aqui você já sabe, nós falamos sobre envelhecimento ativo, longevidade saudável e damos excelentes dicas para você envelhecer com mais saúde e qualidade de vida No último dia 24 de junho, na sexta-feira passada, nós comemoramos o dia mundial de prevenção das quedas E esse é um dia muito especial para conscientizar todas as pessoas mais, especialmente as pessoas mais velhas dos riscos das quedas A queda é o mais frequente e mais sério acidente doméstico e é a principal causa de morte acidental em pessoas acima de 65 anos Então por isso é essencial a prevenção E como eu prometi para vocês, no programa de hoje eu vou trazer dicas de prevenção que você pode usar aí no seu dia a dia Eu vou começar com a medicação Sempre muito bom que a gente possa otimizar junto com o nosso médico a nossa medicação Tomar menos remédio sempre é melhor, né? Mas se não for possível tomar menos remédio, é importante que você eleja um médico de preferência o seu geriatra para que ele faça o controle de toda a sua medicação para evitar a interação medicamentosa Quando a gente está na rua, é muito difícil que a gente consiga controlar os fatores externos, né? A gente não pode tapar um buraco, a gente não pode melhorar uma calçada Então quando a gente vai para a rua, a gente deve tomar o máximo cuidado e atenção possível De preferência usar uma bengala, né? E se você usar direitinho a bengala, ela sim, ela ajuda muito no equilíbrio E se você usa transporte público, por exemplo Espere sempre o ônibus parar bem para você subir ou descer dele E sempre que você for atravessar a rua, use a faixa de pedestre Agora, com relação ao ambiente domiciliar na nossa casa, nós devemos e podemos fazer tudo o que for preciso Todas as modificações para tornarem esse ambiente 100% seguro Então eu vou dar umas dicas para vocês aqui, eu trouxe uma colinha para não esquecer de falar nada Porque é tudo muito importante Primeiro, os tapetes É melhor retirar o tapete Mas se não for possível negociar retirado do tapete Seria importante que você colocasse um tapetinho de borracha por baixo desse tapete Para ele não escorregar E às vezes é preciso também colar com fita aderente as pontinhas desse tapete Escadas e corredores sempre com corrimão Tapete antiderrapante e barras de proteção no banheiro e também dentro do box Evitar piso úmido e piso encerado Cuidado com objetos espalhados pelo chão, aqueles brinquedinhos, aqueles móveis pequenos E muito cuidado também com os animais de estimação Deixar sempre alguma luz acesa à noite nas idas ao banheiro Lembrando que estatisticamente essa é a situação que acontecem mais quedas As idas à noite ao banheiro Usar sempre calçado emborrachado e nunca usar esse calçado como chinelo Você sim pode usar a sua pantufinha desde que ela tenha o solado emborrachado E não seja usada como chinelo E por fim, gente, abandonar, não usar aquele banquinho ou a escada Para pegar aquelas coisas lá em cima do armário, certo? Deixe sempre tudo o que você precisa num local de fácil acesso E para finalizar, eu vou deixar aqui uma receitinha de bolo Para você poder viver mais e sem quedas Primeiro, faça exercício físico regular Pessoas que se exercitam têm mais equilíbrio, mais força, caem menos Faça exames de saúde regulares também Algumas doenças, como por exemplo, hipertensão, diabetes Fazem a gente cair mais De novo, eleja um só médico para fazer o controle de toda a sua medicação Para evitar a interação medicamentosa Cuide da saúde do seu cérebro Pessoas que têm declínio cognitivo, mesmo que seja pequeno, caem mais E pessoas com demência caem muito mais E por fim, cuide da sua saúde mental Socialize pessoas que não interagem socialmente Tendem a ser mais depressivas, mais inativas e por isso caem mais Bem, eu vou terminando hoje aqui o assunto das quedas E eu queria usar esse momento aqui para comunicar a vocês Que hoje é minha última participação aqui no Momento Viva Mais Eu queria também usar esse momento para agradecer ao André Esse espaço que me abriu de comunicação Dizer que foram dois anos de grande aprendizado aqui E que eu fiz bons amigos aqui E que o sentimento que eu levo daqui é gratidão E que eu fiz bons amigos aqui no Momento Viva Mais Fica aqui o nosso agradecimento Gratidão também Aprendemos muito juntos e com você eu aprendi muito também Eu sempre vi um potencial muito grande na tua parte comunicativa De comunicação Por isso veio o convite até para você participar desse nosso quadro do programa E como tudo na vida é feito de ciclos Então hoje se encerra um ciclo Isso faz parte Antigamente eu ficaria chorando, desesperado Mas a gente sabe que tudo tem o seu ciclo Então você sentiu que esse é o momento Então é o momento Viva Mais agora Então Viva Mais também, Dani Lá no seu novo empreendimento Nos seus negócios Na LeMove Que seja uma trajetória de muito sucesso Obrigada André É isso aí Eu precisei me dedicar a esse momento E essa impermanência da vida que a gente tem que aceitar Os ciclos se fechando e se abrindo Exatamente Muita saúde, muita paz para a gente E acho que nunca é o adeus É sempre o até logo Isso Porque aí teremos mais momentos aqui E que estaremos juntos Compartilhando também sobre as trajetórias E sobre o que andamos fazendo E fazendo acontecer Exatamente Então fica aqui o nosso agradecimento Dani de Bernadette Nós vamos agora a um rápido intervalo E depois nós teremos aí O toque terapêutico com Flávia Evangelista O toque terapêutico com Flávia E aí Música Estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer e agora nós temos aquele momento com a Flávia Evangelista apresentando o quadro Toque Terapêutico. Olá, boa noite. No programa anterior eu trouxe para vocês um exercício respiratório para nos ajudar nos momentos de ansiedade, de estresse, de mente agitada e hoje eu quero mais uma vez falar sobre a importância da respiração no controle da ansiedade. Nós temos que ter em mente que a ansiedade ela é uma emoção comum entre nós, mas ela pode vir muitas vezes de forma produtiva. Ela vai ser produtiva quando nós nos preparamos para um momento futuro, fazendo com que percebemos o quão importante é esse evento. E ela vai ser improdutiva quando ela vier de forma exagerada, trazendo sofrimento, disfunções do nosso comportamento e podendo acarretar dificuldades na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso, é tão importante que a gente possa evitá-la ou até combatê-la. O exercício respiratório que eu quero trazer para vocês hoje se chama respiração relaxada ou respiração de quatro tempos. Quando nós estamos agitados ou ansiosos, a gente costuma trazer a respiração aqui em cima do nosso peito e respirar mais rápido, como se nós estivéssemos em alerta. Na respiração relaxada, nós vamos respirar lento e profundo e mentalmente nós iremos contar quatro segundos. Dessa forma, nós vamos sinalizar para a nossa mente de que é seguro relaxar. Então, eu convido a vocês a sentarem de uma forma confortável, se possível apoiar os pés no chão, relaxar os ombros e apoiar uma mão em cima do peito e a outra mão em cima do abdômen. Primeiro, perceba onde está a sua respiração. Onde tem o movimento? Se o movimento está mais no peito ou se está mais no abdômen. Na maioria de nós, nós respiramos aqui no peito. Então, percebe? E vamos tentar respirar puxando o ar aqui no abdômen, expandindo o abdômen e relaxando o abdômen. Junto dessa respiração aqui no nosso abdômen, nós vamos contar um, dois, três, quatro, segurar o ar e soltar em um, dois, três, quatro. Então, vamos fazer juntos. Apoie a mão no peito, a mão no abdômen, inspira contando um, dois, três, quatro. Segura o ar e solta em um, dois, três, quatro. Lembrando que é traz o ar, puxando o ar no abdômen e quando solta o ar, a gente relaxa o abdômen. Tentem fazer isso de dez a vinte vezes. Enquanto inspira, conta quatro segundos e quando expira, conta quatro segundos. Dessa forma, a gente faz uma respiração mais profunda e mais relaxada. Essa respiração, ela traz um relaxamento para o nosso corpo, deixando a nossa mente mais calma, mais tranquila, para ter mais facilidade para a gente lidar com as nossas ansiedades do dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês no próximo programa. Gratidão, Flávia. Fica aí um grande abraço. A Flávia não pôde estar aqui no estúdio, mas aí acompanhamos todas as palavras sábias dessa nossa grande fisioterapeuta. Nós vamos agora, então, comentar sobre a parceria que iniciamos, que já estamos comentando aí em alguns programas, com a FATEB lá do Polo São Paulo e eles estão oferecendo o curso de psicotraumatologia. Você também, além desse curso, pode fazer vários outros cursos na linha de psicanálise. Então, vocês podem aí, você pode entrar em contato com o Luiz Mocchiati, que é o diretor do Polo. É só mandar um WhatsApp nesse número que está aparecendo e fala que viu essa publicidade no programa Faça Acontecer. Fala, eu vi no programa Faça Acontecer, eu quero fazer um curso na área de desenvolvimento humano, de autoconhecimento e aí o Luiz tem valores especiais aí para quem disser que viu no programa Faça Acontecer. Nós vamos agora a um rápido intervalo e na volta nós teremos aí, como sempre, um pouco de música aqui no programa Faça Acontecer. E aí 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 Sonho todo mundo tem Eu tenho e você também Mas pra realizar um sonho Tem que ser alguém que quer ir mais além Que não tem medo de arriscar Que não tem medo de errar Que numa simples atitude Pode a nossa vida inteira transformar Agora preste a... Então agora eu quero comentar Sobre o workshop de perfil comportamental Tivemos no dia 11 Workshop que foi um evento online E continua aí sendo disponibilizado Então você que quer levar essa experiência De modo presencial A sua cidade, a sua escola, a sua empresa É só entrar em contato E aí nós temos esse workshop Perfil comportamental qual é o seu? Perfil comportamental super importante Uma ferramenta poderosa aí Para o autoconhecimento Então aí aparece o contato É só entrar em contato E esclareceremos todas as dúvidas E agora nesse momento Vamos então fazer aquele momento de música Antes eu quero agradecer A nossa fotógrafa Josi Duarte Que está aqui registrando os momentos Do programa Faça Acontecer A toda a equipe da Prime TV E também Café Grãos do Brasil Otávio, um grande abraço A Josi cobre aí eventos Ela também faz fotos em estúdios Então pode entrar em contato Que é uma pessoa Uma profissional super competente Nós vamos terminar agora com música Uma música que é de um cantor Que já esteve aqui no programa Faça Acontecer Que é o Marco Oliva E ele interpreta essa música Com o Claudio Schuster Os Elefantes Tocam Blues Essa música tem sido muito acessada Nas plataformas Inclusive no Youtube E é uma música bem bacana Para encerrar a nossa noite Um grande abraço E até a próxima semana Aqui no programa Faça Acontecer A sanidade cansa A sanidade cansa E no silêncio ouço O delírio Os Elefantes Tocam Blues Se você vem para pouco Pouco faz sentido A um louco varrido Os Elefantes Tocam Blues Calo as horas Lincho os dias Lancho as notas Ela canta como lágrimas E me sinto vivo Chame seus amores Por favor É uma emergência Os Elefantes Tocam Blues É preciso ouvir Há um blues Há um blues Há um blues Há um blues Ela canta E a sua carícia lenta Na imagem do impossível Estou aqui A me ouvir Me leia o sabor Do impossível sabor Descrevo minha loucura Com a minha língua na sua Por favor É uma emergência Os Elefantes Tocam Blues Isso aqui é um grito Os Elefantes Tocam Blues Ela canta como quem bala a morte Delicadamente em suas mãos Se ninguém vier Dançarei sozinho Dançarei sozinho Se ninguém vier Dançarei sozinho Os Elefantes Tocam Blues Se você vem para pouco Pouco faz sentido Há um louco varrido Os Elefantes Tocam Blues Se ninguém vier Dançarei sozinho Dançarei sozinho Os Elefantes Tocam Blues Os Elefantes Tocam Blues Escuta coração Eu preciso te contar Você mora no meu peito Tem o seu lugar Fica nele, fica nele Sem me suplantar A razão tem suas rédeas Cuida de doar Escuta coração Se aquieta devagar Você quer correr sem rumo É preciso segurar Não chora, não chora Tudo tem tempo e vagar O querer Sou toda eu Todo respirar Escuta coração Minha mão vai te guiar Você vai se abrir ao sol Na chuva Cotejar Com cuidado Com cuidado Sem escancarar Porque a vida Coração A vida É um prato doce e azedo Que se come com os dedos A vida Não é só amar Porque a vida Coração A vida É um prato doce e azedo Que se come com os dedos A vida Não é só amar